O que foi então pra você era jogar a gente? Ah, ah, eu quando muntei com um pisco nas dorkas Ele me enxogou nos cabangas dele Trava um pouco e me chamou ele de carrega Eu tava lá, aparecendo as bolas, me chamando a ponte Gente, eu tinha um brinco com isso Eu pensei, você pode jogar gente contra a gente E causar um dobro de dano Isso, não foi minha vida Foi como descobrir um sabor novo O jeito que o Pit pensa é lindo Charoba esse cara, que da hora Tô ficando meio solto Mas é divertido Seria isso mesmo agora assim sempre? Por quê? Nossa! Deltoide vai doer amanhã